Ih, rapaz, notícia boa, manchete, Léo TV, Portugal. É isso mesmo, o governo vai dar mais 240 euros pra população portuguesa como um presente. E você do outro lado da tela que me assiste deve estar se questionando. Poxa, Léo, talvez você esteja enganado, porque a população de Portugal já recebeu aí recentemente um subsídio, digamos, um presente de 150 euros. Que história é essa, que agora vão ser mais 240 euros? Ou seja, o valor é até maior do que era antes? Explica isso aí pra gente. É, meu amigo, minha amiga, vocês podem acreditar. É assim, e mediante tudo isso eu tenho que fazer uma introdução rapidinha, rapidinha. Ih, tá tudo bem? Rapidinha pra vocês do outro lado da tela. O pessoal cumprimentando a rua, o pessoal é top de linha. Sabe o que que é? O governo tá dando esse apoio, esse subsídio pra população, porque infelizmente a inflação de Portugal tem subido. A gente sabe que a coisa não tá fácil, a situação aí de guerra, Covid que já passou. A gente sabe que a situação não tá fácil. Mas no fundo de tudo isso, a gente teve duas notícias boas recentemente. Primeiro, os 150 euros. E agora, os 240. Ó, e tá aqui desse lado aqui a Remax Imobiliária, ali na frente a estação de metro, o dinheiro nesse país tá rodando. Só que aí você começa a ficar empolgado, você do outro lado da tela fica empolgado e fala assim comigo, poxa, Léo, eu já tô sentindo o cheiro desse valor aí. De fato, eu vou ter direito a receber isso aí ou não? Explica pra gente que eu já tô muito curioso aqui, ó, explodindo por trás dessa tela. Ô pessoal, até peço desculpas aqui que eu fiquei tão empolgado ao ver essa notícia, o que de fato vai agradar muita gente aqui de Portugal. E é que basicamente é o seguinte, a última vez o outro subsídio aí que a população portuguesa recebeu, né, e graças a Deus eu recebi também, foram de 125 euros. Só que, pra já, esse subsídio aqui, ó, esse de 240 euros, vai ser pras famílias mais vulneráveis ainda. É isso mesmo, pessoas que estão, por exemplo, em situação de desemprego, pessoas que estão recebendo pensão, é isso mesmo, gente. Esse valor aí, ó, de 240 euros que vai ser pago agora, vai ser mais ou menos pra um milhão de pessoas aqui em Portugal. Poxa, ô Léo, interessante isso aí, hein, saber que as famílias mais vulneráveis agora vão ser, de fato, acolhidas mais ainda pela população, pelo governo, né, português. Mas aí, eu fico numa dúvida, né, o Natal tá chegando, aí, ó, o Ano Novo tá chegando, o Réveillon, será que esse pessoal que tem direito a esse benefício vai conseguir receber o dinheirinho antes mesmo do ano acabar? É, gente, a previsão pra esse valor é começar a ser pago já é a partir do dia 23. É isso mesmo, dia 23 de dezembro já começa a entrar o dinheiro pra quem tem direito a esse novo benefício. Então, pro pessoal que vai passar aí o Natal, que tava, poxa, triste, que tava, ai, meu Deus, eu não tenho dinheiro pra o final de ano, eu tô mais triste aqui, eu não sei o que eu vou fazer, comprar presente pra minha família, agora você já tem uma luz no fim do túnel. É, mas meus amigos, minhas amigas, como toda moeda tem dois lados, muita gente tá contente agora com essa notícia. Ih, olha aqui, ó, negócio de Natal aqui, ó, decoração bonita, bonita. Muita gente agora tá contente com essa notícia, porque alguns, não todos, vão receber agora 240 euros que não estavam à espera, e isso aí é um valor que é interessante pra quem não espera por ele. Em contrapartida, as pessoas que não têm direito, infelizmente, pra já, ficaram descontentes. Ora, boa tarde, qual o seu nome? Edmundo. Sou Edmundo. Eu não sei se já tá sabendo aí da nova notícia. O governo português vai dar agora mais 240 euros pra população mais desfavorável de Portugal, digamos assim. Mais ou menos um milhão de pessoas vai ter direito a esse benefício. O que acha sobre isso? Pra quem mora aqui, né, é bom, né, pra agora pro brasileiro, que não tem acesso a esse benefício, pro português é bom ajudar, né. É uma boa, não é? É. E esse valor vai ser pago agora no dia 23? Acho que veio na altura boa, altura de Natal, como que? Na altura boa, né, pra comprar o presente de Natal, a ceia de Natal. E lá no Brasil, sabe se vai ter algum benefício assim no final do ano ou não tá ciente? Não, não tem. Não tem, né? Bolsonaro já deu, mas foi durante a pandemia, né, agora não. Agora, infelizmente, já não tem mais. É isso. Olha, muitíssimo obrigado então, meu amigo. De nada. Tchau. Ih, rapaz, top de linha, top de linha. Deixa eu atravessar a rua aqui com cuidado pra falar com vocês. O Sônia de Mundo, compatriota simpático, cedeu a entrevista aqui pra gente e falou um ponto que é muito importante da gente frisar aqui no canal. Muitos se questionou no primeiro subsídio, por exemplo, de 125 euros, se o brasileiro teria direito ou não a ele. Muitos amigos, meus caras, poxa, Léo, caramba, 125 euros agora fazia falta pra mim, mas eu sou brasileiro, não vou receber. Pessoal, é o seguinte, desde que a pessoa, seja ela brasileira, angolana, moçambicana, enfim, esteja aqui em Portugal de forma legal, já tenha preenchido as condições necessárias pra que receba essa ajuda do governo, né? Ela pode receber sim. Por exemplo, um brasileiro, tá aqui ó, sem nacionalidade ainda, ele vai, trabalha, ele preenche as condições predispostas pela segurança social pra receber subsídio de desemprego, ele tá recebendo o subsídio de desemprego, nesta altura, com essas condições que o governo estabeleceu, ele vai ter direito. Porque ele fez a engrenagem do país rodar como se o português fosse. Ele fez a engrenagem, é isso que importa. Porque no fundo, se a pessoa não roda a engrenagem do país, aí é complicado. Agora, tá rodando a engrenagem do país, tá fazendo parte da população de forma ativa, tá recebendo o subsídio de desemprego, um brasileiro, um angolano, um moçambicano aqui em Portugal vai ter direito também. E meus amigos, minhas amigas, infelizmente estou tentando aqui conversar com alguns amigos portugueses e ninguém tá me cedendo entrevista. A única pessoa que eu consegui conversar foi o amigo brasileiro ali, o Edmundo. Infelizmente, os portugueses aqui, os amigos, eles são, acho que na correria, ou então não estão interessados em dar entrevista. Infelizmente, não tô conseguindo aqui falar com alguma pessoa mesmo daqui. Mas é o que é. Eu conversei com alguns amigos pelo WhatsApp, pelo Instagram, e eles me falaram sobre isso. Alguns ficaram super contentes, né, que estão em condições que já lhes favorecem, né, ou seja, podem receber esse valor. Outros não ficaram tanto quando viram a notícia. Ficam assim, poxa, interessante. Mas, ao saberem que era só pra um milhão de pessoas aqui em Portugal, já ficaram um pouco mais tristes, né, tendo vezes que eles não podiam receber, que não estavam enquadrados nas condições pré-estabelecidas pelo governo. E vejam só como são as coisas. Toda moeda tem dois lados, é aquilo que eu já venho insistentemente batendo nessa tecla aqui no canal, e essa situação toda também tem uma vertente boa e uma vertente ruim. A vertente ruim, infelizmente, pra já, a população portuguesa tá precisando desse valor. Se não tivesse precisando, o governo português não dava, não fazia questão. É a questão da guerra, é a questão de existir mais vulnerabilidade a nível econômico, infelizmente, pra já, em grande parte das famílias em Portugal. É o lado ruim. Infelizmente, é um cenário que a gente enfrenta aqui na Europa, sobretudo. E no mundo, né, pra não falar no mundo, mas acho que a Europa tá um pouco mais afetada. E a gente já sabe por quê. E o lado bom é que eu, como um brasileiro, até, provavelmente, o nosso entrevistado, o seu Edmundo, ficou até um pouco incrédulo sobre essa notícia, né, que também eu falei com ele, ele não sabia, né, foi algo mesmo que saiu agora, há pouco, saiu no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo. E, assim, é algo interessante de saber que a população, que o governo português tá dando esse subsídio, né, pra população. Porque é interessante a gente ver isso. Muita gente que a senhora fala assim, ah, tá dando, não tá dando nada, isso aí vem dos impostos. Mas, assim, pelo menos a primeiro momento que eu recebo essa notícia, e vejo que o governo vai dar 240 euros pra um milhão de famílias aqui em Portugal, isso é muito interessante, um milhão de pessoas. É muito interessante porque, no fundo, são 240 milhões de euros que agora o governo, ó, tá tirando do bolso pra... Toma aí, população, vocês estão precisando. Isso é interessante e eu quero dar os parabéns, então, aí ao governo português por essa atitude. Então é isso, o primeiro-ministro Antônio Costa já disse aí, ó, que o governo vai... O conselho de ministros, né, vai aprovar isso aí. A partir do dia 23, quem tem direito vai começar a receber. E, gente, só tenham atenção a uma coisa muito importante pra vocês não ficarem sem o dinheiro, ou então até mesmo o dinheiro atrasar de chegar pra vocês. Basicamente, faça questão, confere aí, ó, no site das finanças, na Segurança Social, se o seu IBAN já tá bem cadastrado, porque às vezes eles pagam isso pelo IBAN, então toma cuidado. Eu não sei se eles vão começar também a pagar, se eles vão pagar, porque eu sei que algumas pessoas recebem o subsídio por aqueles cheques, né, aquele cheque que chega que o CTT traz, mas por via das dúvidas, deixa lá o seu IBAN, ok? Porque aí eles já podem te pagar, não vai ter atraso. Já atualiza isso aí, vê se tá tudo certinho pra você poder receber o dinheiro na conta sem problema nenhum. E aí, você do outro lado da tela, o que achou sobre isso tudo? Algumas pessoas concordam que isso aí é um presente, outras pessoas vão simplesmente dizer que é o dinheiro que tá indo e voltando, e é mais do que, digamos, quase obrigatório do governo fazer isso pra população. Caso contrário, grande parte das pessoas não suportaria. E meu amigo brasileiro, meu amigo estrangeiro, meu amigo africano, seja lá de onde você for, que tá assistindo este vídeo, saiba que esta é a realidade atual de Portugal. As coisas não são fáceis, mas a gente tá tentando dar a volta por cima cada vez mais. Então, se você assistiu este vídeo até aqui, não se esqueça de escrever nos comentários. Tamo junto pra eu saber que você é fiel e assiste os vídeos até o final. O pessoal que assistiu até os dois minutos, assim, não sabe que eu pedi isso. Então, só você que veio até aqui, escreve Tamo Junto nos comentários. E vou deixar o link sobre essa matéria aqui na descrição, ok? Não se esqueça do like, do comentário e também compartilhar pras pessoas que você conhece ficarem informadas. Tamo junto e misturado, se ainda não é subscrito no canal, não perde tempo. Aqui é Portugal, top. Top demais, rapaz. E até o próximo vídeo daqui, da LeoTV, Portugal. É nóis!